Médico chinês está alertando as pessoas para não comerem essa raiz antes de saber disso. O gengibre é usado como remédio natural na medicina chinesa, ayurvédica, árabe e africana. Mas aqui no Brasil existe o mito de que ele aumenta a pressão e, por isso, muitas pessoas deixam de aproveitar todos os seus benefícios. Após inúmeros estudos científicos, hoje é comprovado. O gengibre não aumenta a pressão. Na verdade, foi descoberto que ele regula e até ajuda a baixar. Sabendo disso, eu preparei uma surpresa para você. Ao final deste vídeo, estarei ensinando um excelente remédio natural com gengibre para que você possa fazer uso todos os dias. E antes de te ensinar, aqui estão alguns dos benefícios que você pode esperar ao adicionar o gengibre à sua dieta. Alívio de dores e inchaços. Propriedades analgésicas e anti-inflamatórias do gengibre podem ajudar a reduzir dores e inchaços, sendo benéfico para pessoas com condições como artrite. Equilíbrio do açúcar no sangue. Algumas pesquisas sugerem que o gengibre pode ter efeitos positivos no equilíbrio do açúcar no sangue, sendo potencialmente útil para pessoas com diabetes tipo 2. Além disso, o gengibre melhora a digestão, alivia náuseas e enjôos, fortalece o sistema imunológico, reduz inflamações e muito mais. Isso realmente é um presente divino para a nossa saúde. E agora quero te ensinar uma receita para que você colha todos esses benefícios. Vamos começar descascando e cortando um pedaço de gengibre em fatias bem finas. Desse tamanho aqui está bom, pessoal. Agora, em uma jarra, iremos adicionar os pedaços de gengibre. Em seguida, iremos adicionar um litro de água filtrada e misturar. E o que é que nós temos aqui, pessoal? Isso aqui é a famosa água de gengibre. Depois de feito esse remédio natural, iremos deixá-lo na geladeira, de preferência tampado, por 24 horas. Isso fará com que todas as propriedades do gengibre sejam liberadas nessa água. E como eu devo consumir, doutor? A água de gengibre pode ser consumida em diferentes horários do dia, dependendo do que você procura. Se você estiver buscando benefícios digestivos, pode ser útil consumi-la antes ou após as refeições. Se estiver buscando propriedades relaxantes, pode ser agradável consumi-la antes de dormir. Um copo por dia é o suficiente. Você pode utilizar durante uma ou duas semanas, ver os benefícios e depois dar uma pausa pelo mesmo período. É simplesmente incrível o resultado, gente. Uma simples raiz, porém com tantos benefícios para a nossa saúde. Eu mesmo uso praticamente todos os dias. E se você chegou até aqui e gostou dessa informação, deixe a frase. A natureza é tudo, nos comentários. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. E se você puder me ajudar, leve essa mensagem para mais pessoas. Vamos ajudar a melhorar o nosso mundo. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.